Boa noite, ouvintes da Rádio Imperatriz, a Rádio do Esporte Amador. Estamos direto, Mário Lopes, da Federação Mineira de Futebol, com Marco Astru, gerente da Federação e coordenador da Copa Itatiaia, que trouxe muitas emoções. E estamos em uma grande reunião, tivemos uma grande reunião aqui na Federação para definir onde foram definidos os campos e as equipes que irão disputar as quartas de finais. E estamos dando a palavra ao Marco Astru, para que ele possa nos contar mais um pouco da Copa Itatiaia e o que vem de emoções para a frente. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Imperatriz. Na realidade, nós temos o prosseguimento da Copa Itatiaia com os órgãos das quartas do final da região metropolitana e da capital. Nós temos aqui a capital, o Ica e o Universo no Campo Santa Cruz, Cachoeirinho no Bonavês do Mineirinho, São Bernardo e Verona no Tupinense, Pitanguinho e Confidestos e adiante. Todos os órgãos às 20h30, lembrando que o único que vai ser às 20h30 é o Cachoeirinha de Novo Oralrejo, que será realizado no Mineirinho às 21h. E na região metropolitana, nós vamos ter Vasco e Vila Maria, Vasco de Esmeralda e Vila Maria de Lagoa Santa, Viedade de Brumadinho e Universo Santa Fé de Ribeirão das Neves, Sazeiro de Sazeiro, Vila Riva de Sabará do Campo, Campolina e Esmeralda, e Campolina e Associação Campolina de Esmeralda e Associação Atlântica Ponte Preta de Santa Luzia no Campo Brumadinho. Lembro vocês que a Itatiaia, o campeonato da Itatiaia é um campeonato especial, onde nós temos as equipes da região metropolitana e da capital disputando sempre, sempre com muita lealdade, mas também com muita competição acirrada, porque é um campeonato de suma importância, a Copa é de suma importância que o campeonato é maduro da Federação de Futebol junto com a Copa da Itatiaia na temporada de 2016-2017. Margatou, a arbitragem é vista por todos os clubes com grande importância, realmente, se não tiver um árbitro bom para conduzir as partidas, realmente irá atrapalhar o trabalho deles, que vem de muito gasto, que eles se preparam o ano todinho para uma grande competição, que é a Copa do Mundo da Vasa, que é a Copa Itatiaia. Isso te preocupa? Nós sempre nos preocupamos muito com relação à arbitragem. A gente procura sempre escalar árbitros competentes, árbitros que estão acostumados com os jogos amadores, principalmente entre os jogos de Belo Horizonte, onde nós temos um campeonato amador muito competitivo, dois modos, o modo 1 e o modo 2, e com isso nós procuramos sempre ter aqueles árbitros que saem muito bem nos campeonatos amadores, procurando a Copa Itatiaia. E nós lembramos que, claro, se o jogador disserra, nós que fazemos da organização erramos, o árbitro também erra. Claro que isso nos preocupa, para que ele não possa errar, mas todo ser humano é assim. Infelizmente, às vezes isso acontece. Gostaríamos que não acontecesse, mas infelizmente acontece. Marcator, você não pode definir isso, mas para meus ouvintes saber a importância da Copa Itatiaia, vem a pergunta. O atleta que agrediu, ou tentou agredir o árbitro, agremiação que deixou isso acontecer, a punição é pesada para ambos? É, da Copa Itatiaia é essa. Nós temos atleta com agressão eliminada, automaticamente eliminada da Copa. E com relação ao tribunal, nós sempre pedimos ao tribunal especial da Copa Itatiaia, que puna o atleta com rigorosidade e podendo até conforme com a agressão, a ato, inclusive a equipe também pode ser penalizada e com rigor. Marcator, direto da Federação Mineira, falando com o Marco Atu, gerente da FMF e coordenador da Copa Itatiaia, te desejamos um 2017 de muitas alegrias e te agradecemos de todo o coração. Rádio Imperatriz, a rádio do esporte amador. Obrigado. Boa, Rádio.